Galera, sejam bem-vindos a mais um Fibio Jovem, você que está nos visitando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Eu quero que vocês possam curtir essa pregação e esse louvor que a gente vai fazer agora aqui pra vocês. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, eu peço pra que o Senhor esteja na casa de cada um, Pai querido, hoje, abençoando, cuidando de cada coração e que o Senhor esteja através de nós, através da Carol que vai pregar, visitando cada coração e que a gente possa estar sendo usada através de você, Paizinho. Então te agradecemos, Pai querido, por cada um que está aqui nessa live, por cada um que está aqui também presente pra fazer esse louvor. E é isso, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti, vem, ó Deus. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. E então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Te damos honra, Te damos glória. Teu poder, Teu poder, Teu poder. Pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu poder, Teu poder. Pra sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Te damos glória, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória, vou tentar.